É isso aí seguidores, estamos aqui com a Cris Tudo de Bom, com o restaurante dela que é beleza pura, quem quiser se alimentar direito pode chegar aqui no restaurante de Cris Tudo de Bom, no restaurante do Bulgari e vai falar pra gente hoje desse movimento aqui da feijoada de Walter, seu restaurante, fala aí um pouco. Olá galera, boa tarde. Essa feijoada do meu amigo Walter, é a oitava, né? Oitava feijoada de Walter, nós temos uma parceria, o restaurante não atrapalha ele e nem ele me atrapalha. Como vocês podem ver, depois o Sérgio vai dar um 360 graus aí pra ver a galera, que são assíduas, né, clientes daqui da Cris, que não me deixam na mão nunca. E só faltam vocês virem pra cá, viu? Com o seu nome todos os dias, exceto terça-feira. Super indico o restaurante de Cris Tudo de Bom. E agora nós temos também a nossa segunda-feira sem lei da Cris Tudo de Bom, o nosso karaokê ao vivo, estão todos convidados para vir pra cá. Então venha você também, estando aqui na Ribeira, não deixe de vir aqui no restaurante da Cris Tudo de Bom. Com certeza, estou aguardando todos vocês. Um beijo!